Classificação atualizada do Brasileirão Série A após 33 rodadas Lembrando que temos times aqui com jogamentos como Botafogo, Bragantino, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro Então vamos lá com a classificação O primeiro lugar ainda é o Botafogo com 59 pontos Tem um saldo de gols melhor do que o do Grêmio Mas o número de vitórias está empatado O Grêmio é o segundo também com 59 O terceiro é o Palmeiras também com 59 O Palmeiras tem um saldo de gols melhor, porém perde no número de vitórias para ambos O quarto é o Bragantino com 58 O quinto é o Flamengo com 56 O sexto é o Atlético Mineiro com 54 O sétimo é o Atlético Paranaense com 50 O oitavo é o Fluminense com 46 O nono é o São Paulo com 45 Ambos classificados, um como campeão da Libertadores Outro como campeão da Copa do Brasil Vão jogar a Libertadores no ano que vem O décimo é o Cuiabá que praticamente zerou a chance de ser rebaixado Chegou a 44 pontos O décimo primeiro é o Fortaleza com 43 O décimo segundo é o Internacional também com 43 O décimo terceiro é o Santos com 41 O décimo quarto é o Corinthians também com 41 O Santos tem duas vitórias a mais que o Timão Décimo quinto é o Bahia com 37 Décimo sexto é o Vasco também com 37 E décimo sétimo é o Cruzeiro Abrindo a zona do rebaixamento também com 37 O Bahia tem um saldo de gols menos pior do que o do Vasco E o Vasco tem uma vitória a mais que o Cruzeiro Décimo oitavo é o Goiás com 35 pontos Décimo nono é o Coritiba com 26 pontos E o já rebaixado o América Mineiro É o Lanterna com apenas 21 pontos conquistados